Tô aqui na galera, só não se importa com a fiora do meu celular, desde que seja normal Não, tô só dando uma visual aqui na galera, pra depois eu lembrar de todo mundo, ou se todo mundo tiver espalhado Isso aqui, esse pequeno aqui ele é gay Não se preocupe, ele é gay Esse aqui é o meu brother, esse aqui é aquele cara lá da televisão, tem? Que matou a menina, Nardoni, não tem? É ele É ele, ele tirou uma foto, ele tirou uma linha É muito feio a coisa, não é que ele tira a foto? Tá, tô só, vou dar uma passada aqui, vou olhar aqui Tchau 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 Tchau